A manhã é feriado, os papais e mamães que quiserem levar os pequenos na festa para aproveitar o dia deles, podem ir bem tranquilos. Isso porque a Oktoberfest também tem programação para criançada. E para saber mais dessas atrações, a gente vai até o Parque Vila Germânica, falar com a nossa repórter querida Danúbia de Souza, que eu chamo de Teca, né Teca? Como é que vão ser as atrações por lá para as crianças, Danúbia? Olá Susan, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, tem um espaço muito especial para criançada aqui no pavilhão do Parque Vila Germânica, que se chama Kinder House, a casinha da criança. Essa casinha fica aqui atrás, na entrada do Setor 1, mas qualquer papai e mamãe que chega aqui na festa, independente da portaria que ele entra, ele recebe uma pulseirinha. Essa pulseirinha tem a identificação da criança, para caso ela se perder aqui no pavilhão, para ela ser encontrada facilmente. E essa criança, enquanto os pais aproveitam a festa, ela pode ficar ali no Kinder House, que é a casinha da criança. Tem mais de 50 voluntários da FURB que ficam ali trabalhando. Também aqui no Setor 1, atrás do Setor 1, tem o parque que vem todos os anos aqui para a festa. A entrada custa R$ 5,00 cada brinquedo. E além, para as crianças mais adolescentes, claro, a partir dos 12 anos, tem o parque. Lembrando, Susan, que hoje tem atração para os adultos também aqui, para a família. Hoje, às 7h30 da noite, começa aqui no Setor 1 um desfile que vai percorrer todos os setores do Parque Vila Germânica. E amanhã, às 4h da tarde, na Rua 15 de novembro, a Rua 15 vai ser palco aí do grande desfile, o terceiro da festa. E esse desfile vai ser especial, porque vai contar com a pirâmide humana do Exército. Ela já vem em 2008, amanhã, meia hora antes do desfile, ela vai fazer a apresentação. Amanhã, ao vivo, vai estar também a nossa repórter Frida, aqui no Parque Vila Germânica, trazendo mais informações sobre a festa. Susan.